Tu escolhe um Ele tá pedindo pra tu escolher um Que fazia a melhor festa Fenômeno gaúcho Eu vou resumir assim O fenômeno era a qualidade E do gaúcho era a quantidade Mas as duas eram boas Não tem como falar que a festa desses caras é ruim Cara, eu cheguei Quando o Ronaldo chegou em 2009 no Corinthians É novidade, mano É o Ronaldo fenômeno Não tinha como você não querer estar com o cara O meu armário era do lado dele O meu número 13 e o dele era o 14 Eu olhava o joelho do cara cheio de cirurgia E você ficava olhando pro cara e falava Cara, é o Ronaldo, eu jogo com esse cara no videogame O FIFA aqui, o PES E é o Ronaldo, você olha pro cara e fala Caralho, é o Ronaldo Como é que você não quer estar junto com esses caras O Ronaldo, eu vou ali Ele nem terminava, a minha mão já tava aqui Aí eu vou ali Alguém vou fazer um show Sabe, você queria estar Casado na época E as festas começavam, terminava uma, duas Daqui a pouco já era seis, sete, oito da manhã Aí eu falei Pô, tem que parar Família, filho Também não dá Querer estar com os caras todo dia Aí fui pra Portugal Voltei, falei Não, agora eu vou chegar no Flamengo Vou ficar tranquilo Filho pequeno Não posso ficar fazendo essas coisas Já basta tudo que eu fiz lá com o Ronaldo Eu vou Vou ficar quieto Passa quinze dias Flamengo não ser Ronaldinho Gaúcho Puta que pariu Falei, puta que pariu É muita aprovação Tudo que eu prometi A América a culpa não é minha Tudo que eu prometi não fazer Foi embora com quinze dias Tu tá vendo que eu quero parar Mas os caras tão Tem jeito O Ronaldo acabou o treino Vamos ali Do lado Tem como O Ronaldo acabou o treino